E aí pessoal, o Dan aqui com mais um vídeo, e hoje pra falar sobre mais uma atualização que a Apple lançou. Dessa vez é o iOS 12.0.1. E eu já vi gente aqui no canal falando, poxa, acabei de atualizar pro iOS 12 e saiu mais uma atualização. Mas essa aqui é uma atualização bem pequena que a Apple teve que fazer, porque ela teve que corrigir o mais rápido possível alguns erros que estavam afetando muitos usuários. E antes de falar sobre as correções, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo com conteúdo de tecnologia bem legal pra vocês. E o maior bug que a Apple teve que corrigir aqui, e foi o principal motivo dessa atualização, foi um erro que talvez você até já tenha lido em algum lugar, que ficou conhecido como Charge Gate. E esse é um daqueles erros que a gente vê todo ano, sempre que tem o lançamento de um novo iPhone. Então lá atrás no iPhone 4 a gente teve o Antena Gate, depois se eu não me engano com o iPhone 6 a gente teve o Band Gate, e tiveram alguns outros, mas agora com o iPhone XS nós tivemos o Charge Gate e o Beauty Gate também. E nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte, o iOS 12 vem com um novo recurso de segurança, na entrada Lightning do aparelho. E daí se você ficar mais de uma hora sem desbloquear o seu aparelho, e tentar conectar ele a um computador via entrada Lightning, você não vai conseguir transferir nenhum dado. Porque vamos supor que você perdeu o seu aparelho em algum lugar, e daí alguém tenta pegar o seu aparelho e pegar os dados dele. Com esse novo bloqueio do iOS 12 isso não é possível. Mas teve um erro aqui. Porque se você deixar o seu iPhone XS na mesa por mais de uma hora, e daí você fosse lá e só tentasse conectar ele para carregar, na maioria das vezes o iPhone simplesmente não carregava, porque ele não foi desbloqueado. Mas isso é algo que não deveria acontecer. Quando você está conectado somente na energia, ele deveria carregar normalmente. Então o iOS 12.0.1 veio para resolver esse problema do Charge Gate. Além disso, a Apple também corrigiu alguns outros pequenos problemas. Mas um deles é voltado especificamente para o iPhone XS. Porque quando o iPhone ia se reconectar a uma rede de 5 GHz, ao invés disso ele se reconectava a rede de 2.4 GHz. Agora um erro que afetou todos os iPhones, e que pode ter afetado você, tem a ver com legendas em vídeos. Porque alguns aplicativos de vídeo simplesmente pararam de funcionar com as legendas. Então você só conseguia ver os vídeos, porém a legenda não aparecia. Então esse erro aqui também foi corrigido nessa versão do iOS. E por fim, mais um erro que foi corrigido, e que deve ter afetado bastante gente, é que simplesmente o Bluetooth ficava indisponível sem nenhum motivo. Então eu já vi gente com esse problema aqui nos comentários, e ele foi corrigido nessa versão aqui. Agora, como você já está acostumado, e eu faço em todo vídeo desse tipo aqui, vale a pena atualizar como está a performance e a bateria. Então em primeiro lugar, para quem viu meu vídeo do iOS 12, eu falei que a performance e bateria melhoraram bastante para mim. E pela resposta que eu tive de vocês, isso foi comum para a maioria das pessoas. Mas como tem muita gente atualizando, é claro que problemas acontecem. Então eu vi algumas pessoas também tendo problema de bateria e de performance. E se você está nesse cenário aqui, eu realmente recomendo que você restaure seu aparelho. Em relação à versão 12.0.1, para mim, a performance e a bateria continuam muito boas, e eu não tive nenhum problema. Então nesse caso aqui, fica fácil de responder se vale a pena atualizar. Porque foram vários erros corrigidos, e eu não tive nenhum problema nem de performance nem de bateria. Então, na minha opinião, vale a pena sim atualizar. Porque você não está perdendo nada, e também está tendo a correção de alguns erros, e algumas pequenas melhorias que a Apple sempre faz, mesmo que ela não divulgue. E como sempre, vale muito a pena a gente usar essa comunidade que a gente tem, e se ajudar o máximo possível. Então, se você já atualizou o seu aparelho para o 12.0.1, deixe aqui nos comentários como está o seu aparelho, se ele melhorou, se ele piorou, se você está tendo algum erro, que eu também vou estar nos comentários respondendo vocês, e tentando ajudar a maioria de pessoas possível. E para você que ainda não atualizou, não somente olha o que eu falei aqui, mas também dê uma olhada nos comentários abaixo, e veja como ficou a atualização para várias pessoas. Porque, como eu já vi várias vezes, ela pode ser uma boa atualização para mim, mas ela pode vir com vários problemas para outras pessoas. Ou também teve cenários que foram péssimas para mim, mas que para a maioria das pessoas foi uma ótima atualização. E quando isso acontece, eu realmente recomendo que você restaure o aparelho, porque isso pode resolver muitos problemas. E por um acaso, eu tenho um vídeo de como restaurar o iOS aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo. E se ficou qualquer outra dúvida, também deixe nos comentários abaixo. E como sempre, deixe o seu like aqui para mim, e também se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!